Música Todas as segundas-feiras, esta criançada tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre futebol americano. Elas são alunas da escola municipal Coronel Durival Brito e Silva, localizada bem ao lado da empresa Rumo Logística. E a gente entende que responsabilidade social começa no nosso entorno. Então a gente tem uma parceria forte com a escola Durival de Brito, onde a gente desenvolve vários projetos. A empresa conta com este campo aqui, que é utilizada pelo Croco para treinamentos noturnos. Em contrapartida, o time faz o trabalho social com as crianças da escola e da comunidade. A gente uniu necessidades, né? A gente tinha necessidade de um projeto bacana, um projeto esportivo bacana, que contemplasse alguns valores que são compartilhados pelo futebol americano. E o Croco precisava de um espaço para treinar. Então nós unimos as necessidades e estamos aí numa parceria há mais de dois anos. Uma parceria fantástica. Isso é muito gratificante, a recompensa, em ver eles desenvolvendo, e não só fisicamente, como cognitivamente também. Eu acho os treinos bem legais, são divertidos, a gente aprende muito. E eu adoro as aulas, é muito legal praticar o novo esporte que veio aqui para o Brasil. É uma ação social que a gente faz com a escola e ajuda muito eles. E como a Rumo também ajuda a gente, que é o nosso patrocinador, então vamos lavar a outra. Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos!